Salve, salve galera! Começando mais um vídeo aí, hoje estamos aqui na fazendinha, ó E o cabelão, como que tá, hein? Cê é louco, mano Bob Marley, que deu tá aqui comigo também Da outra vez ele veio sozinho, fez aí tudo sozinho Hoje eu tô aqui, né? Ó, o Rineu já tá se apontando ali Feliz ano novo, hein? Obrigado, hein? Pra todo mundo aí É Vamos começar um novo ano É, vamos que vamos Caminhãozinho tá cheio de lixo Esse aqui nós vamos jogar fora também Tratorzinho tá parado E vou tacar fogo Aproveitar e tacar fogo aqui, né? Pra queimar nos lixos Vamos ver que corrida eu vou apontar, né? Lá, valeu Hã? Ó, o Rineu vai pegar os negócios ali Enquanto isso aqui Eu vou descarregar o caminhão lá Que nós já vai começar o trem aí Beleza? Vamos que vamos Aí pessoal, tacar fogo rapidão aqui Tacar esse trem aqui, né? Ver se o fogo pega, né? Ver se vai pegar Eita Vai, fi Ixi Não quer pegar não, hein? Pronto Acho que pegou, hein? Loco Pega não pra ver, né? Aí pessoal Tá em andamento Aí ó, já coloquei umas As ripas aqui A do meio também A gente comprou essa Impacto aqui Vamos lá no home center Pegamos Impacto Isso aqui é baratinho Só vai usar só aqui mesmo E dá pra trabalhar Com essa furadeira aqui Essa furadeirinha aqui tá baratinha 3,4 e 900 Usar lá no meu terreno lá Que nós vamos fazer a garagem hoje, hein? Eita, hoje vai Eita, hoje vai, hein? Essa aqui é 5 pau Só que essa aqui não é ligada no cabo Bora, Rideu Ó, Rideu Vambora Ó, Rideu tá cortando ali, ó Entendeu? Aí agora nós vamos colocar mais uma ripa aqui em cima Colocar outra aqui no meio E mais uma embaixo Aí a gente vai colocar aquela lona lá De que tava lá em casa Que tava lá na frente lá, tá ligado? Vamos colocar essa lona O fogão tá lá queimando lá, ó Só que apagou já, eu acho, né mano? Ainda tá verde ainda As ramas Das mandiocas E não queima legal, não Tá bom É, isso aí, ó Aí é só nós fazer a porta aqui O portão Tá ligado? Hã? Tem aí Tem, não? Ah, tinha aí ainda, hein? Isso aqui não é, mano Isso aqui não é para a frente É mais para a frente Diferente É que tem um monte para a frente Isso aqui também dá, ó Dá? Aí bem pouquinho É Isso aqui só coloca dois Beleza Aí, pessoal Desse lado aqui também já tá pronto Quase, né? Só falta Só falta parafusar Ah, não cansei Cê tá doido Aí a parte de trás aqui também já tá pronto Certinho Cê é louco Ó, e deu Sorte que comprou essa máquina aí, né? Hã? Hã? Ah, que mal Cê é louco, né? Parafusar na mão tá ferrado Ou no prédio também não dá, né? Ó Fica ruim, né? Aí, ó Já tá Enfilhadão aí Ai, pessoal Ó Mostrar essa palmeira aqui Palmeira não Isso aqui é Mano, isso aqui é folha de É sagu que chama, né? Lá no Brasil também tem Essa árvore aqui Pré-histórica Eu cortei lá do jardim de casa Lá eu trouxe aqui para queimar Rapaz, ó Vamos tacar fogo nesse negócio aí, hein? Ó Quer ver só como que tá? Falando em fogo, ó Já apagou o fogo Negócio que é feio, né? Aí, ó Apagou tudo Vamos ver se não é reacendi ele Porque se não Já viu, né? A gente tem que dar um fim nesses Olha aí, tem um monte lá Tem um monte, um monte mesmo Tudo parado, né? Parado não Já tem que secar bem, né? Para não tirar fogo nesse negócio aqui, mano Deixa eu pegar aqui umas palhas aqui, ó Isso aqui é as palhas da folha da Das mandiocas, velho Olha aí, pessoal, ó Isso aqui pega em fogo, rapaz Fogão queima bonito, hein? Ó, tá tudo sequinho Os barulhos de graveto, né? Quer ver só? Ó Tá com aqui ele já começa a pegar fogo Pegar mais, lá Ó Fumaçona, velho Tá subindo, hein? Daqui a pouco começa a acender Deixa eu só Vamos tacar esse spray aqui Tacar esse sprayão aqui Para acelerar o processo, né? E daí eu ver um negócio desse aqui Ele fica doido Que isso aqui é ele que comprou Se liga O bagulho pega fogo, hein? Prende aí, pessoal Ó Eita Dá uma assoprada aqui Para ver se acende mais rápido Aí Ah, moleque, ó É louco, mano Agora o bagulho pega, hein? Tá vendo já? Enquanto isso O Hideo tá lá Serjão Tá que tá, hein? Vamos ajudar ele lá Senão fica brabo, né? O que você perdeu, Hideo? Caiu Você perdeu a ponta? Uhum Caiu aonde? Caiu por aqui, mas Você subiu lá? É Aí, pessoal Se vocês veem aí Se vocês falam para nós, hein? Aí, vocês comentam aí Caiu debaixo dessas folhas Não acha, né? Tem que passar um imã aí, velho Ah, mas deixa quieto Dá muito trabalho Coloquei no lugar errado Ai, caramba Mano Você pode queimar essa lenha aqui, né? Qual? Pode, né? Não, tá assim? É Não, não vai usar Não, eu vou tacar lá Para fazer fogo Só uns três pedacinhos aqui Que é para fazer brasa Não é, não? Ai Que mais essas lenhas aqui Vou fazer brava, né, pessoal? Tá ligado, né? Senão apaga muito rápido esse fogo Bom, pessoal Agora a gente vai puxar essa lona aqui Caramba Pior que não tem nenhuma luva aqui para mim Vamos puxar essa lona aqui E vamos Tentar amarrar lá Para fazer Fazer já A parede, né? Então vamos lá Pai, pensa numa lona pesada Olha o Hideo dando um mijão Pensa numa lona pesada Que é esse negocinho Esse aqui é o tapete Vou dar fora Já deixa aí, né? Olha Pesado, sozinho Não dá para fazer esse trem aqui, não E hoje eu esqueci o tripé Para melhorar, né? A situação Não dá para fazer nada Espera aí que eu vou Vou colocar os seis aqui, pessoal Vocês acompanhem Tá É aquela lá Favela aqui da roça, mano, ó Aí, ó Aí sim, hein Aí ficou topzera Aí Is gat hour Aí E aí Tá É a última E aí E aí E aí Você